Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente teve o treino classificatório para o Grande Prêmio de Portugal e o Charles Leclerc fez uma excelente qualificação para o carro da Ferrari uma excelente qualificação, larga na quarta posição ele que fez um treino muito bom, deu um show a parte o seu companheiro de equipe Sebastião Vettel larga apenas na 15ª posição ele larga na quarta posição, fica feliz com o resultado e mesmo tempo aí fica um pouco chateado ficou aí apenas 2 décimos do Max Verstappen e acredito que ele estava aí tentando esse terceiro lugar aí na classificação e o botão na quarta posição, target no dash, zero o botão na quarta posição, você tem B4 B4 então você fez um trabalho muito bom bom trabalho bom trabalho bom trabalho então posição, Hamilton botas Verstappen Verstappen lap time em frente, 16.9 oh oh and try to target zero on the dash who's P3 though so P3 is Verstappen Verstappen P3 e você tem B4 então posição, Hamilton P1, P2 botas Verstappen Verstappen P3, você tem B4 qual lap time é Hamilton e botas? Hamilton lap time, 16.6 botas lap time, 16.7 E aí